5 pessoas presas e 3 veículos recuperados. Esses foram os resultados de várias operações realizadas pela Polícia Militar na área do 62º Batalhão na cidade de Caratinga. Ivan Duarte está chegando com detalhes aqui sobre essa operação ou operações, né Ivan? Isso, Nicomedes. São várias operações e elas têm como foco conter o frequente número de roubos e outros crimes que estão acontecendo na cidade de Caratinga, principalmente na área de cobertura do 60º Batalhão. Os militares utilizaram imagens de câmera de segurança, também se valeram de denúncias anônimas e principalmente, Nico, utilizaram do histórico de suspeitos que frequentemente costumam praticar roubos naquela região para chegarem até esses suspeitos. Um deles foi preso, reconhecido por uma vítima, como autor do roubo de uma motocicleta no distrito de Patrocínio. A moto foi recuperada e devolvida ao seu dono. Um outro homem, Nicomedes, ele estava conduzindo um carro roubado na madrugada de sábado para domingo. Foi abordado pela Polícia Militar e preso também, carro recuperado e devolvido ao dono. Por fim, um suspeito que, segundo a polícia, é reconhecido costumeiramente pela prática de crimes contra o patrimônio, foi preso na zona rural de Caratinga e ele também estava em uma motocicleta. Sabe o que tinha em comum com os outros dois casos que eu contei, Nicomedes? Também motocicleta roubada que foi recuperada pela Polícia Militar. Até agora, eu contei três suspeitos. São cinco. Os outros dois haviam sido presos no dia 25 de março deste ano, sábado passado, também pela mesma operação, por crimes de roubos em estabelecimentos comerciais. Então, um resultado exitoso da Polícia Militar, por meio do 60º Batalhão, que resultou na prisão de cinco pessoas e recuperou três veículos para os seus devidos donos. Duas motos e um carro. Nicomedes. Está aí, está dado o recado, o aplauso aí para a turma do 62º Batalhão de Polícia Militar, na região de Caratinga. Ivan Duarte trouxe a informação para a gente. Obrigado, Ivan. Ô, Jaro, coloca a imagem aqui, aquela que aparece o capacete. Me chamou a atenção. Que capacete surrado é esse? Hã? Pode andar que estranha aqui, Jaro, é desse jeito aqui, Lamonier? Ah lá, não tem nem o negócio que eu viseiro, ó. Que trem surrupiado é esse? Ah lá, não tem nem a almofada de dentro, Lamonier? O capacete passa direto assim na cabeça, olha lá. E essa arma, hein, Jaro? Ó, cruz credo. Que isso, hein? É, parece que é esse negócio de filme. É, mas isso aqui mata, tá? Mata. Xuxa, estreia nos outros aqui, ó. Cruz credo. Eu não entendi isso. Isso aqui era o que, Jaro? É que carregava gasolina. Se acabar, suja... Ah, se acabar... E não pode carregar as coisas assim? Tudo errado.